MÚSICA 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 E ela roda, brigando pela caixinha, meu amigão, Deus abençoe, viu? Alvim! Ela não pratica comigo, porque eu sou o esquema preferido, hein? Eu sou o seu esquema preferido, ô, ô, ô. E ela roda, brigando pela caixinha, meu amigão, valeu. Vem de Fortaleza, Ceará. Bora, galera, Alvim! Vem, João, vem! Vamos lá embala, abri, mas vai lá, Alvim! E todo esforró! Obrigado, querida, pela caixinha que deu, meu amigão em vocês. É de Fortaleza, Ceará. Bora, moçada, Alvim! Valeu! Bora jogar isso aqui, ó. João, que é uma música mais quente.